O novo Bolsa Família pode ganhar um valor fixo de benefícios e um reajuste anual. Sobre essas conversas em relação ao Auxílio Brasil, a gente conversa agora, a gente fala agora com o relator da MP Provisória do assunto, o deputado federal Marcelo Aro, do Progressista de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia, Tiago, bom dia, Kalina, uma alegria estar participando aqui da Jovem Pan e poder falar desse projeto que é a medida provisória do Auxílio Brasil. Muito bom dia a todos os ouvintes também. Nós é que agradecemos. Deputado, de que maneira esse projeto, essa MP, será analisada até agora, essa reta final de trabalhos do Congresso nesse fim de ano e a possibilidade de valores fixos, há dinheiro para bancar esse programa? Bom, primeiro lugar, Tiago, acho que é importante o nosso ouvinte entender o que é o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, ele não é tão somente um aumento do preço médio do ticket do Bolsa Família. Porque se fosse só uma mudança de valor, não justificaria a mudança do nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil. Nós estamos mudando a concepção, a metodologia desse programa de assistência social. O Bolsa Família, esse ano, completa 18 anos, completa a maioridade. Foi um programa que iniciou no Brasil em 2003. E a grande crítica que eu tenho ao Bolsa Família é que o Bolsa Família, sim, ele foi importante naquele determinado momento histórico no nosso país. Brasil, mas ele tão somente fez a proteção social. É um auxílio, um programa social que protegeu o cidadão mais vulnerável. Mas programa social nos países desenvolvidos do mundo e que deram certo são programas sociais que não só pensaram na proteção social, mas que migraram também para a transformação social, Tiago. É importante que o beneficiário tenha uma porta de saída, que ele tenha uma opção de hoje estar no programa, mas amanhã sair. É você ensinar a pessoa a pescar, aquela famosa discussão. Então, nós estamos mudando essa concepção. Muitos aqui já ouviram de amigos, familiares, falando o seguinte, olha, eu quero contratar uma pessoa aqui para a minha casa, para a minha empresa, mas a pessoa não quer assinar a carteira porque se ela assinar, ela vai perder o Bolsa Família. Ou seja, quando você era empregado de maneira formal, você perdia o seu benefício. Isso colocava o beneficiário numa condição que ele não topava assinar a carteira. Primeiro porque ele sentia que aquele direito dele de receber o Bolsa Família era um direito adquirido. E também porque aquilo que ele recebia era o que alimentava a família dele, é o que trazia comida para dentro da casa dele. E se ele assinasse a carteira, depois de dois meses fosse demitido, ele perdia o direito dele de receber o benefício e ficava aí a ver navios depois de dois meses. Então, ele não queria entrar no mercado formal, ele não queria emprego, ele queria tão somente receber o benefício. O Auxílio Brasil muda essa realidade. A pessoa não só vai deixar de receber, não vai deixar de receber o auxílio se ela foi empregada. Então, se eu pagar para ela R$ 1.000, ela vai receber os R$ 1.000, vai continuar recebendo o benefício, por exemplo, de R$ 300 e ainda vai receber, Tiago, um bônus de R$ 150. Nós vamos premiar quem conseguir assinar a carteira. E ela só sai do programa depois de dois anos, quando ela já adquire, por exemplo, o auxílio desemprego e ela já mudou o status de vida dela e ela já saiu daquele estado de vulnerabilidade. Se perder ao longo do caminho, se ela for demitida ao longo do caminho desses dois anos, ela imediatamente continua no benefício, ela não tem que entrar na fila. Então, essa é a grande mudança de concepção. Na sequência, a pergunta é de Amanda Klein. Amanda. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Deputado, pelo que eu entendi, essa medida provisória ainda não estabelece, não vai definir um valor fixo para o Bolsa Família. No entanto, na sua avaliação, que valor seria substancial, que valor seria significativo a essa altura do campeonato e diante da crise que sofremos? Amanda, bom dia. Bom, a medida provisória, você tem razão, ela não traz valores. E essa é uma crítica que eu tenho ao texto que foi enviado para o Congresso Nacional. A medida provisória, do jeito que ela foi enviada, ela é uma carta de boas intenções. Nós precisamos aprofundar mais. Nós precisamos deixar claro qual o benefício que o cidadão beneficiário do Bolsa Família, agora do Auxílio Brasil, ele vai ter. Então, nós podemos sim trazer para o texto valores. Não está definido, eu tenho conversado. Ontem tive uma reunião com o ministro Paulo Guedes, com a ministra Flávia Arruda e com o ministro João Roma, do Ministério da Cidadania. E eu defendo que a gente traga para a medida provisória valores bem definidos. Na minha opinião, Amanda, de maneira objetiva, respondendo a sua pergunta, hoje o ticket médio é de R$ 189,00. Nós não podemos fazer nada abaixo da linha de R$ 300,00. Então, é um valor mínimo para a gente colocar. Mas acredito eu que se organizarmos direito e planejarmos direito, nós podemos aumentar um pouco mais. Falando em orçamento, Amanda, hoje a gente gasta R$ 30 e poucos bilhões com o Bolsa Família. A ideia é chegar aí na casa dos R$ 60 bilhões com o Auxílio Brasil. Temos só um minutinho, deputado. O José Carlos Bernardi faz a última pergunta. Bernardi? Como fugir do estigma, deputado, de ser um financiamento público de campanha? Porque é o que se falava do Bolsa Família lá atrás. Uma grande campanha eleitoral permanente dando dinheiro para as pessoas. É exatamente isso. Nós não podemos, e foi a minha primeira resposta, nós não podemos apenas aumentar o ticket. Se a gente aumentasse o ticket e mudasse o nome, aí eu concordaria. Seria uma peça eleitoreira. Seria um projeto eleitoreiro. Mas não é. Nós estamos mudando a concepção de um auxílio social. Nós estamos mudando a concepção de assistência social no nosso país. Nós estamos transformando a vida daquele cidadão mais vulnerável que hoje recebe, per capita, R$ 89 ou R$ 175 por mês para sobreviver. Nós estamos falando da população mais carente do nosso país, mais vulnerável de pobreza e extrema pobreza. Com o Auxílio Brasil, eu estou convicto. Do jeito que o texto veio e que eu vou propor as mudanças, nós vamos mudar a vida das pessoas mais pobres no nosso país. Vamos injetar na economia mais de R$ 60 bilhões. E eu tenho certeza que vai ser o primeiro passo para a gente transformar o nosso país. Então, eu não acredito que seja uma peça eleitoreira, porque nós estamos mudando completamente a concepção deste programa social. Deputado Marcelo Ardo, progressista de Minas Gerais, obrigado mais uma vez e bom trabalho. Tiago, eu que agradeço. Agradeço a todos da Jovem Pan. Me coloco sempre à disposição. Quem quiser continuar esse bate-papo através das redes sociais, minha rede social é arroba Marcelo Ardo. Pode mandar a sua dúvida lá, arroba Marcelo Ardo, que eu irei responder e vamos continuar esse debate. Obrigado, Tiago. Obrigado.